Agente da Fundação Casa terá cobertura de seguro por agressão de ex-interno ocorrida fora da instituição após decisão da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Na origem do caso, um agente da Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente de São Paulo, conhecida como Fundação Casa, foi atingido por um tiro disparado por um ex-interno. Ele pediu então a cobertura de diária por incapacidade temporária, prevista no contrato de seguro coletivo de pessoas. Mas a seguradora se negou a pagar, alegando que a apólice só cobria eventos ocorridos no local de trabalho e durante a jornada. O caso ocorreu fora da instituição, mas estava relacionado ao trabalho do agente, porque de acordo com os autos, antes mesmo da tentativa de homicídio, ele já vinha sofrendo ameaças de internos e ex-internos. Considerando estes fatos, o juízo de primeiro grau reconheceu o direito à indenização. O Tribunal de Justiça de São Paulo confirmou a decisão, sob o fundamento de que a seguradora não comprovou ter informado o segurado acerca da limitação da cobertura, caso o sinistro acontecesse fora do horário de trabalho. No recurso ao STJ, a seguradora alegou, entre outros pontos, que a falha no dever de informação sobre as cláusulas limitativas da apólice não podem acarretar uma alteração contratual, com a distorção da cobertura contratada, sob pena de enriquecimento ilícito do segurado. O relator do recurso, o ministro Vilas Boas Cueva, destacou que, havendo dúvidas acerca da abrangência do contrato de adesão, deve prevalecer a interpretação mais favorável ao aderente. Ao reconhecer o direito à indenização securitária, o relator, acompanhado pelos demais ministros da terceira turma, ressaltou que, em relação aos seguros coletivos de pessoas na área da segurança pública, a jurisprudência do STJ entende que a morte de um policial no estrito cumprimento de suas obrigações legais, seja dentro ou fora do horário de serviço, gera direito à indenização, ainda que existam cláusulas mais restritivas na apólice. Tchau, tchau.